O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC, afirmou em comunicado no fim da tarde deste sábado que a velocidade de afundamento do solo tem diminuído consideravelmente nas últimas horas. Vamos gerar nossa reportagem, conversar ao vivo com a nossa repórter Beatriz Manfredini, aqui direto de São Paulo, para trazer novas informações. Bia, muito bom dia. Quais as atualizações sobre este caso? Oi, Soraya. Bom dia para você também, para o Marcelo, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, a última atualização é do fim da tarde de ontem, de sábado. Hoje pela manhã ainda não tivemos nenhuma mudança. E o que disse, então, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, nesse comunicado que divulgou nas redes sociais no fim da tarde de ontem, é que há uma tendência de diminuição no afundamento que a gente vem observando nos últimos tempos ali em alguns bairros de Maceió, local em que era ali explorado pela Braskem, exploração de salgema. De acordo com os últimos dados da Defesa Civil e da Prefeitura de Maceió, esse afundamento que estava ali apresentando um gap de 5 centímetros por hora diminuiu nos últimos tempos para 0,7 centímetros por hora. Então, o afundamento foi ficando menor nos últimos tempos. O que, segundo o prefeito, não diminui o risco iminente que nós temos ali no local, mas que sim pode significar que o afundamento, ou que a cratera que especialistas dizem que podem se formar ali, né, com esse afundamento, seja menor, que o colapso seja menor do que o esperado. A gente separou um trecho desse comunicado do prefeito, JHC. Vamos acompanhar. Olá, pessoal. Passando aqui para poder compartilhar com vocês as informações da última atualização do boletim da Defesa Civil em relação ao colapso da mina 18. A velocidade de afundamento tem diminuído. Nós chegamos a 5 centímetros por hora e agora nós estamos com 0,7 centímetros por hora. Isso significa dizer que nós temos uma tendência de diminuição de afundamento naquela região. Os DGPS que medem esse afundamento naquela área, eles chegaram em alerta máximo. Ou seja, aquela região tem 12 DGPS, 6 deles chegaram em alerta máximo e hoje nós só temos um. Então, aí, o comunicado do prefeito de Maceió e, complementando essa informação, a última nota da Defesa Civil local diz o seguinte, que o deslocamento vertical acumulado da mina número 18 da Brasquet, então essa que causa esse problema, é de 1,61 metros e a velocidade vertical, então, de 0,7 centímetros por hora, como a gente ouviu há pouco. O movimento total apresentado nas últimas 24 horas, também de acordo com a Defesa Civil, é de 11,8 centímetros. E aí a Defesa Civil faz um alerta, que apesar dessa diminuição observada, inclusive, pelo prefeito, o órgão permanece em alerta máximo devido ao risco iminente de colapso. E diz o seguinte, que a recomendação é clara por precaução. A população não deve transitar na área desocupada até uma nova atualização da Defesa Civil. Importante a gente dizer que as últimas famílias que estavam ali no local saíram depois de medidas judiciais, então as famílias já deixaram, foram realocadas, estão desabrigadas neste momento, em abrigos da Prefeitura, estão sem local próprio para ficar. E esse é um movimento que já acontece desde 2019, quando os trabalhos da Brasquet foram paralisados ali no local justamente por esse risco, e aí algumas pessoas já foram sendo desalojadas na época. Então tem lugares ali que se falam muito em que são bairros fantasmas. É esperado também para a próxima terça-feira uma visita do vice-presidente da República Geraldo Alckmin ao local. E a gente segue acompanhando toda essa situação em Maceió, Soraya. Com certeza, Bia. Obrigada pelas informações. Fato é que Maceió vive mais um dia de incertezas aí com esse risco iminente de colapso. Bom trabalho para você. A gente volta a conversar ao longo do jornal. Maceió vive mais um dia de colapso.